E determina vocês, gente, aí vocês podem ficar contágio. Estamos ainda aqui na feira. Agora vai ter um concurso aqui de... Tem como a melancia mais alto. E aqui é a vereadora Pedrinha, presidente sindicato, fiscalista ali. E já já vou mostrar aqui pra vocês o concurso aí de como a melancia aqui. Tem como mais melancia. Não é pra quem come mais ligeiro, não. Pra quem come mais. Vai começar o concurso agora aí de quem come mais melancia. A época tá ligada ali na melancia também. Vai acompanhar aqui os comelão de melancia. Quem é que vai comer mais? Não, vai comer não, vai comer lá. Tão lembrando, depois de feijão, o cara vai pra melancia. Vou comer uma mesa aí em melancia. Quero comer tudo, pode trazer um pedaço pra mim aqui. Que eu tomo também, não quero. Faca ruim essa daqui. Eu tô aqui. Eita, vai começar. É, o pessoal já tá chegando aqui. Tão aprontando aqui. Aqui tem sete. Comer dozão de melancia. Também. Quem quer comer mais? Melancia aqui tá a vez. É de perto não. 3 em 3, é. Leonardo Santos. Primeira etapa, é? É. Concurso do melancia. Feira, aqui na feira. Na feira aqui. Tem dois vereadores aqui. Vocês querem quem quer menacer. Me querem comer assim. Rapidamente. Tem que comer, menacer. Me querem ser. Que querem ser. Me querem ser. Não, não como não. Eu acredito. Aí o pessoal aí, o vereador não deu pra vassoura, agora tenta não me lancer, né vereador? Rapaz, eu tô na outra competição, né? O importante é estar na competição e contribuindo com a nossa festividade, tá bom? Agora esse pessoal tá muito em cima aqui, rapaz. Tá muito em cima. Tá, rapaz. O vereador prendendo a câmera ali, o vereador Carpeiro. E o Madruga. Vamos dar uma cobertura aqui na musicalidade. Pode começar. Um, dois, três, sai. Vai, rapaz. Vai, 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 vai. A gente determina vocês, gente. É vocês que podem fazer a contagem. A gente tem uma cobertura aqui. O que é isso? 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 O que é isso?